E aí pessoal, beleza? Jonathan aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. E o vídeo de hoje é novamente sobre o Mobile Legends Adventure pra gente fazer mais um episódio da nossa série de top 5 personagens obrigatórios de cada classe, beleza? E o episódio de hoje é da classe Tank, a penúltima classe que a gente vai trazer aqui nessa série, sendo o próximo vídeo a classe de suportes, certo? Então, bora aqui falar sobre 3 personagens Tank de facção normal e 2 personagens Tank de facção Ordem e Caos. E o primeiro Tank que eu gostaria de comentar seria, obviamente, a Ruby. Eu acho que eu não preciso nem esconder muito o jogo que o Ruby e a Diff são as duas primeiras personagens, né? Porque elas são muito fora da curva. É incrível como essas duas personagens vieram pra trazer um brilho pra classe Tank, né? Que antigamente a gente olhava pros Tank e falava, é, são até úteis, mas não é necessário. Agora você é obrigado a ter a Ruby e a Edith na sua conta, senão você vai ter muita dificuldade no PvE late game, tá ligado? Até mesmo no mid game essas duas personagens já facilitam bastante. Hoje em dia o jogo já te dá uma Edith de graça, uma estrela vermelha quando você começa a jogar. Então você já começa a jogar com um personagem muito meta, né? E já evoluído, o que facilita bastante a evolução desse mesmo personagem. E agora focando um pouco mais na Ruby, né? Que seria a primeira personagem aí comentada. Por que ela é tão roubada, né? Basicamente ela tem tudo que um Tank precisa e mais, né? Porque ela tem muita sobrevivência com o seu kit e controle de grupo. Ela consegue recuperar muita vida por conta da sua passiva. E tem muito controle na sua ultimate, beleza? Que ela consegue puxar os inimigos ali numa forma de cone, né? Pra perto dela e causar um stun. E na passiva ela consegue healar 10% da sua vida perdida cada vez que as habilidades ou ataques básicos causam dano ao inimigo. Então ela consegue ele ficar healando passivamente a partida inteira. Já que ela tem muitas skills de dano em área. Então pra ela fica bem fácil de ativar a passiva dela. Fora que ela também tem debuffs, né? Redução de defesa, redução de ataque do inimigo. Ela interrompe a regeneração de cura do inimigo em uma porcentagem específica também. Então ela também tem essa corta cura, né? Que a gente chama. Ela rouba energia. Começa a batalha já com metade da barra de energia completa. Simplesmente o personagem já tem um kit exorbitante de forte. E ainda por cima dá dano, tá ligado? Ela é uma tanque que dá dano. E ela tem dano real no kit dela, tá ligado? Na sua esco número 3, né? Que ela dá aquele salto pra frente dos inimigos e cai ali no meio deles. Ela causa ali 10% da sua vida perdida como dano real, tá ligado? 10% da vida perdida do alvo, né? Não sendo maior que 1500% do ataque da Ruby. De qualquer forma é um dano real. E eu sempre digo, o dano real ignora a armadura e resistência mágica. Então é um dano direto na vida do inimigo. Ela consegue matar bem facilmente os tanques inimigos. E ficar muito mais tempo vivo. E ainda roubar a energia deles podendo estar mais rápido. Já que ela já começa a batalha com 500 pontos de energia. Simplesmente imoral o personagem. O kit do personagem é completo. Debuff, buff, resistência a controle que ela também tem no recipiente. Resistência a dano que ela consegue adquirir. E dano. Ela tem tudo basicamente. Tem controle de grupo. Mano, é simplesmente um boneco com kit completo. Eu acho ridículo o kit da Ruby. Claro, ridículo de forte, né? Porque simplesmente o boneco faz tudo que você precisa. Mesmo em estrelas bem baixas, por exemplo. Atualmente eu uso ela despertada apenas. Eu não tenho ela D8, full do full. Eu tenho ela despertada, coluna mancia nível 2 e recipe 30. E a personagem já joga facilmente na torre marcial 620, tá ligado? Então ela consegue já funcionar desde cedo na sua conta. Graças a todo esse kit que ela tem nas próprias skills. O recipiente, ela não mancia. É apenas um a mais pra ela. Porque as skills básicas dela já garantem muitos buffs e debuffs. Saca? E a imunidade, a controle, ela já vem no recipe 20. Então você nem precisa se esforçar tanto pra ganhar esse buff que é tão roubado. No recipe 20 você já consegue e deixa o jogo bem mais fácil. E aí um time recomendado pra ela, né? Seria esse time que vocês estão vendo na tela, né? De Ruby, Naná e Hayabusa, né? Esses três personagens podem ser transportados pra torre marcial, né? Esse tipo de time é bem legal. Principalmente porque caso a Ruby morra, tem a Naná como backup pra reviver ela. E o Hayabusa se aproveita de todo o tempo que a Ruby vai ganhar pra ficar causando dano nos inimigos. E os outros dois personagens, eles são flexíveis. Eu coloquei o Oberon, porque o Oberon com o Ruby é um combo bem interessante. Porque os dois personagens tem um grab bem robusto, né? O Oberon puxando o inimigo lá de trás. E a Ruby puxando os inimigos ali do meio e da frente dela, né? Então você consegue agrupar todo mundo, basicamente. E executar todas as ações que a Ruby precisa, né? Porque pra cada inimigo atingido ela rila. Então o Oberon consegue deixar a rapaziada agrupada junto da Ruby, ela rila. E consegue dar dano junto do Oberon. Eles conseguem aniquilar o inimigo bem fácil. Já o Torre Chá pode ser substituído por qualquer outro DPS que você queira, tá ligado? Seja um Torre, uma Materaça, uma Nimbus Eudora, uma Arcos Mia. Qualquer personagem de DPS que consiga jogar bem sozinho, né? Diferente, por exemplo, de uma Lily Modete que precisa uma da outra, né? Seria, por exemplo, uma Selena que também se beneficiaria dos personagens agrupados, né? Ou até uma Alice que ela vai ter todo o tempo do mundo pra ultar, já que tem dois personagens ali na frente que vão ganhar muito tempo. Também podem encaixar. Realmente, o personagem de dano de trás é bem flexível e o Oberon também pode ser flexível. Olha só, realmente uma recomendação. Por exemplo, a Esmeralda também se encaixa muito bem nessa composição no lugar do Oberon. Então, a Ruby realmente é uma personagem, assim, obrigatória demais de você ter na sua conta. Você precisa evoluir uma Ruby o mais rápido possível pra ter uma facilidade no seu jogo sem depender de tanto grind. Porque mesmo com a galeria da bravura fraca, luna mancia fraca, essa personagem vai amassar. E agora passando para a próxima personagem, a Edith. Ela é uma personagem extremamente forte e querida por conta de todo o seu controle, né? Na sua Ultimate, quando a partida começa, ela já começa na forma de robô, que seria Mecha. E ela pula lá no time inimigo, tá ligado? E ela consegue deixar todo mundo stunado e ainda dá taunt depois. Então, ela consegue repuxar qualquer inimigo que possa ter fugido desse pulo inicial. Fora que ela é muito boa pra counterar aqueles personagens muito chatos na campanha, né? Os famosos assassinos. Tancelote, Xborg, o Isanchin, Rayabusa, esses personagens são facilmente counterados pela Edith. Você só tem que posicionar ela corretamente, né? Na posição de trás ou na do meio. Na frente, ela acaba falhando um pouco, como eu já mostrei no meu vídeo bem antigo sobre primeiras impressões da Edith. Lá eu mostro mais ou menos como é que você pode posicionar ela da melhor forma possível. E além, claro, de todo esse controle que ela tem em uma única skill, caso ela morra, ela só vai perder o Mecha e vai começar a causar dano em área. E esse dano, ele reduz a energia dos inimigos. Na Lunomancia, ele garante escudo pros aliados. Ela consegue roubar também a HP dos inimigos enquanto tá jogando esse raiozinho. Então, é um personagem bem completo. E caso ela consiga sobreviver ao raio, que inclusive ela fica imune a controle de grupo enquanto ela tá soltando esse raio. Então, eu não tenho como parar isso. Ela volta pra forma de Mecha e pula de novo nos caras, dá a taunt de novo e começa toda essa palhaçada de novo. É um personagem muito chato de matar. Fora que ela também rouba a defesa dos inimigos próximos dela e ganha escudo pra cada inimigo próximo. Além de ter reduções de dano no próprio kit dela na passiva, tá ligado? Então, ela consegue aguentar muita porrada. E quando finalmente morre, ela ainda consegue ter uma segunda forma que depois consegue ganhar o robô de novo. E o robô explode, né? Causando dano nos inimigos. Quando ela perde esse robô, ele explode causando dano nos inimigos. Mas, claro, só com recipiente de alma, né? E esse recipiente também causa stun ali bem breve. Deve ser algo em torno de 0.5, 0.8 segundos, né? Ali nos inimigos atingidos pela explosão do robô da Edith. Então, ela também tem tudo que um tanque precisa, né? Grande controle de grupo, tá ligado? Um controle de grupo muito robusto. Ela cancela a maioria dos personagens que podem trazer um perigo pros seus DPS, né? Que seriam magos e tiradores. No caso, ela cancela os assassinos. Então, seus magos e tiradores vão ficar muito seguros com ela. Consegue ganhar muito tempo com um taunt que pega basicamente no campo inteiro. E tem muita resistência, muita durabilidade. Quando você acha que ela vai morrer, ela consegue jogar os raios, sobreviver e voltar pra forma de robô. Então, realmente é um personagem muito chato e causa muito debuff de redução de dano e roubo de energia. Então, cara, é um kit realmente bem completo. Ela só não causa dano. Tipo, não vai esperando ver uma Edith fazendo um V5, por exemplo. Porque não, ela não vai. Ela realmente não causa muito dano. Ela cria personagens pra ser acompanhado de outros personagens com danos. Como, por exemplo, esse time que eu tô mostrando aí pra vocês. Que, pra mim, é um dos melhores times pra você utilizar a Edith. Que seria no combo de Apostar e Esmeralda, né? Porque é um combo já muito forte. Porque a Esmeralda já tem muito controle. E junto da Edith, né? Que vai causar todo aquele tempo pra Esmeralda lutar e dar mais stack pra passiva da Apostar e realmente encaixa muito bem. E aí, a Clara e a Ângela são porque são basicamente dois suportes que vão estar na maioria dos times hoje em dia. Realmente são personagens muito fortes e precisam estar na maioria dos times. Realmente funcionam muito bem. Porém, são personagens flexíveis, tá ligado? Você pode substituir qualquer uma delas. Você pode tirar a Ângela e botar a Naná. Tirar a Clara e botar uma Rista. Você que sabe. Eu não gosto muito de Rista com Esmeralda, né? Mas se você quiser, você pode utilizar. E lembrando também que a Postai, ela tá ali porque ela comba muito bem com a Edith e com a Esmeralda. Porém, sem a Postai e com qualquer outro personagem de TPS, a estratégia também funciona. Porque a Edith e a Esmeralda, elas já conseguem trabalhar muito bem só elas duas. A Postai tá ali como finalizador pra matar os inimigos o mais rápido possível. Então, caso você não queira evoluir a Postai, você pode tentar colocar mais um suporte, como por exemplo a Naná. Ou então colocar uma Materaça, uma Nimbus Eudora, uma Arcos Mil, qualquer personagem que acrescente ali no dano da sua composição, beleza? Mas pra mim, esse é o melhor time pra usar esse trio junto de dois suportes. Já para o último personagem aí, né, do trio de personagens normais, é realmente uma decisão bem difícil. Eu vou até mostrar a votação da rapaziada antes, na minha opinião. Porque ela reflete muito bem o que eu vou falar. Vocês tão vendo aí de fundo agora a votação, né? E vocês podem ver que a Eribe e a Edith estão disparadas lá na frente, né? De 57 votos. Tivemos 51 pra Edith e 42 pra Eribe. Isso totaliza quase 90% pra Edith e quase 75% pra Eribe. Então, realmente ali, bem forte. Essas duas personagens muito fora da curva. E depois a gente desce pra os três personagens que podem ocupar essa terceira posição de melhor tanque. Que seriam Argos, Masha e Atlas. Esses três personagens são os personagens que mais atraem a rapaziada. E eu fico muito impressionado que a Masha tá ali como última dentre esses três, tá ligado? Como a quinta personagem mais favorita, digamos assim, na opinião da rapaziada. Porque ela é uma personagem muito forte, uma personagem muito necessária. Mas eu acho que isso reflete muito a vibe da rapaziada, né? Porque a Masha, ela é um pick muito forte pra PVP, né? Pra tirar controle de grupo e tudo mais. Realmente muito útil. Só que como vem saindo muitos personagens que ficam imune a controle por si só. Eu acho que cada vez mais a Masha vem perdendo todo o brilho que ela tinha. Ela ainda funciona em composições específicas. Mas, talvez, com menos força do que antigamente. Mas ainda muito forte. Porém, Rammage também não é o meu terceiro melhor tanque. E fico muito contente pelo Argus estar com 40% dos votos. É realmente um personagem muito fácil de utilizar, né? Já que ele fica imortal na própria passiva. E você vai ter pelo menos 5 segundos garantidos de um tanque tancando. Porque mesmo que ele esteja sem costela dourada, vai ativar passivo. E ele vai ficar vivo por pelo menos 5 segundos. Então, por isso que a gente sempre fala que o Argus é um personagem muito bom pra rapaziada novata, né? Porque caso ele morra, ele continua ali tancando pra você. Te dando todo o tempo que você precisa. Ele funciona em várias composições que precisam de tempo. Como, por exemplo, Lili Odete. Então, realmente, é um personagem bem legal de se utilizar. E bem fácil também de utilizar. Porém, também não é o meu terceiro tanque. O meu terceiro tanque é o Atlas. E eu concordo com esses 30 votos e esses 52% aí que ele pegou. Realmente, o Atlas é um personagem, assim, que... Cada vez que você vai evoluindo ele, você vai entendendo e vendo realmente o potencial desse personagem. Infelizmente, o Atlas, ele entra naquela categoria de personagem. Só fica bom quando você pega a Lunomancia e o recipiente. Porque, sim, antes dele pegar essas coisas, ele é um tanque. Mas ele não é aquele tanque que a gente consegue enxergar no late game, tá ligado? Aquele tanque que você tem certeza que não vai morrer. O Atlas é definitivamente aquele tanque que você sabe. Ele não vai morrer. Ou você vai perder por tempo, né? Porque só sobrou ele. Ou você vai matar todo mundo do time inimigo. E olha que ele consegue matar, rapaziada. Porque ele é um tanque com muito dano. As skills dele, elas interagem muito com potencialização de ataque. Com muito dano causado. Ele estaca muito dano. E isso é bem legal. Fora que ele estaca muito bem com escudo, né? Já que ele consegue dar escudo pro próprio time. E ganhar muito escudo pra ele mesmo. Ele tem um controle de grupo bem interessante. Que é aquele maremoto que vai seguindo os inimigos por baixo da terra e levantando eles. E também a sua skill número 3, né? Que é aquele alien que fica pulando entre os inimigos. E fica concedendo escudo pro Atlas. E também roubando a energia dos inimigos no recipiente de alma. Também rouba a defesa. Cara, é um bagulho muito fora da curva o Atlas, tá ligado? Porém, é um personagem que você não vai ver o que eu vejo hoje em dia, né? Caso você seja um jogador novato ou um mid game. Porque ele não vai funcionar da mesma forma. Ele realmente necessita do aluno e do recipiente de alma. Pra você começar a ver o Atlas funcionando e todo o dano, todo um V5 que ele consegue fazer. Porque sim, ele consegue fazer um V5. Não é sempre. Mas diferente dos outros tanques, ele consegue com bem mais facilidade. E o Atlas, né? Ele é o melhor amigo da Mechalaila, da Lunox e da 1-1. Esse time de Mechalaila, 1-1 e Lunox é muito famoso, né? Eu vou até comentar mais sobre isso em um futuro vídeo de combos que eu vou fazer pra vocês. E o Atlas é a melhor peça pra se encaixar aqui. Principalmente a Mechalaila, né? Na Torre Tech, um dos seus times, né? Depois que você passa do 450, que pede dois times. Um dos seus times precisa ser Atlas com Mechalaila. Não tem como fugir. É um time muito roubado. Você vai utilizar Atlas e Mechalaila e qualquer coisa junto deles. Qualquer coisa. Porque não importa. Atlas e Mechalaila vai carregar um dos seus times. Aí no outro time você vai ter que fazer alguma estratégia. Mas Atlas e Mechalaila é meta. É meta na Torre Tech. É meta no próprio PvP, no PvE. Você vai conseguir criar muitas composições com esses dois personagens como bases. O Atlas é muito indicado pra composições de durabilidade, né? Como é o caso da própria Mechalaila. Que ela continua vivo caso tenha alguém vivo junto dela. E o Atlas às vezes não morre, cara. É muito difícil. Você pode perguntar pra qualquer usuário late game de Atlas. Ele vai te responder que o personagem fica vivo até o tempo acabar. É muito difícil esse personagem morrer, tá ligado? É muito difícil você ver um Atlas morrendo. É realmente um personagem muito robusto e muito necessário pra você jogar o late game. E principalmente a Torre Tecnológica desse jogo. E agora passando para os personagens Ordem e Caos, né? Vou falar sobre dois personagens. Um deles já saiu até vídeo recentemente. Que foi o Porquê Evolidar, Seik e Hatch. E o outro seria a Xeno. Começando pela Xeno, é um personagem que eu considero bem ok. Bem estável, né? Se você procura um personagem pra proteger a sua backline, né? Seus DPS da Xeno faz isso brilhantemente. Com aquele protocolo drone dela. Realmente é muito fácil de ativar. Porque você não depende de uma ultimate. Nem depende de alguma coisa. Você só depende desse personagem começar a morrer. Se ele começar a morrer, você protege ele. Então você não precisa de coisas aleatórias. Você precisa realmente do perigo, tá ligado? Então se esse personagem começar a morrer, ela lança o protocolo drone. E deixa ele protegido por muito tempo. E esse suporte do protocolo drone só vai desativar quando o HP desse aliado voltar pra 90%. Então o personagem fica muito tempo protegido, tá ligado? Sem poder tomar todo aquele dano que ele deveria estar tomando. O problema é que quem recebe esse dano é a Xeno, né? E depois do recente buff que ela recebeu, né? Ela até consegue sobreviver bastante com esse dano a mais que ela está tomando. Só que eu não gosto muito dessa decisão de transferência de dano. Eu acho que o seu tanque deveria proteger os aliados de outra forma, talvez. Mas de qualquer forma, pra composições explosivas, né? Esse protocolo drone é bem legal. É só você botar junto de uma Lunox da vida. Alguma coisa que dê muita vida pro seu tanque. E aí você não vai ter tanto problema. Fora que na última ela consegue repelir todo esse dano pros inimigos. E causar muito dano por conta disso. Fora que ela também ganha energia no seu recipiente de alma. Quando o protocolo drone é ativo. Pra ela poder repelir o ataque mais rápido. Tem redução de dano. Consegue se curar sozinha também com o recipiente de alma. Então ela tem todo um kit pra ajudar ela a se manter muito tempo vivo. Mas realmente eu não sou muito fã de como isso funciona. Porém, de qualquer forma, se você busca um tanque. Pra proteger realmente seu time de uma forma fácil. Seria a Senna. Agora, a Sakehead, como eu já falei em outro vídeo. É realmente um personagem bem meta hoje em dia. Ela realmente está muito forte. Principalmente por conta da miragem desenhada, né? Muita gente testou ela e viu o potencial dela. Ela consegue proteger o time de uma forma bem fácil. E conseguir counterar muito controle, né? Porque o jogo hoje em dia, ele vive controle de grupo, né? E caso você sofra controle de grupo. A Sakehead vai dar silence em inimigos aleatórios. Isso realmente é bem legal. Porque faz com que você tenha vantagem de tempo sobre o inimigo. O grande problema da Sakehead é que realmente pra proteger o seu time. Ela precisa ultar. Então ela precisa pegar a humilde energia. Ultar. Garantir toda a proteção pro time. A parte boa é que no seu recipiente de alma, ela ganha energia, né? Sempre que ela recebe dano em uma certa porcentagem. Então isso acaba acelerando a obtenção da ultimate dela. Já que ela é um tanque, então ela vai tomar bastante porrada. E ela também tem redução de dano pros inimigos e tudo mais. Então acaba também protegendo indiretamente o seu time. Já que ele vai estar recebendo menos dano. Já que o inimigo tá dando menos dano. Então é uma personagem que tem como se virar muito bem. E consegue adquirir a ultimate de forma individual, né? Não precisa de outros personagens dando energia pra ela. Diferente da Alice, né? Ela consegue ganhar a ultimate sozinha ali. E proteger o time com a ult dela dando escudo. Então são dois personagens com vibes parecidas. Mas que se você busca uma proteção mais fácil, você vai de Xeno. Se você busca uma personagem que consegue se virar muito bem sozinha. E causar muito dano. Aí você vai de Sekirat. Eu acho que é mais ou menos assim que você escolhe. Mas hoje em dia eu acho que a Sekirat é um pouco superior a Xeno. Saca? Principalmente pelo fato de que na Torre Ordem, né? Porque a gente como jogador late game. Tem que olhar pras Torres Ordem Caos. Com um olhar muito afiado. Tá ligado? Por que que você vai evoluir um Xeno se você já tem um Oberon? E esse Oberon consegue tankar sozinho. Sem precisar de quase nada. Ou se precisar apenas de um Forset dando energia. E uma Kask buffando ele. Ou até uma Tia dando silence. E aí do outro lado a gente tem a Lunox. Que ela consegue ficar imortal. Tá ligado? E junto de uma Materace, Karimete e Randine. Que são três DPS grátis. Você já consegue ter um tanque. Bem entre aspas. E três DPS dando todo o dano. Sendo que um desses DPS também fica imortal uma vez na batalha. Tá ligado? Tipo, a Xeno na Torre Ordem. Ela deve ser necessária quando você estiver lá pelas 600. Por aí. Que realmente ficará difícil. Mas até você chegar lá. Eu acho que Oberon e Lunox conseguem fazer esse papel muito bem. Já na Torre Caos. A gente não pode dizer a mesma coisa do Martz. Então realmente bem difícil de você utilizar. De você fazer a Torre Caos sem ter uma Sekirete. Por exemplo. Fica bem embaçado mesmo. Mas essa é a minha visão desses personagens. Que realmente a gente tem que dar uma olhada para essas torres. Com um olhar bem cirúrgico. Porque elas e a grande fissura. São o foco de todo jogador late game. Vocês precisam evoluir elas o mais rápido possível. Então não pode bobear. Na escolha desses personagens Ordem Caos. E não é mais isso rapaziada. Eu vou estar deixando aí no comentário fixado. O link para o formulário dos suportes. Então quem quiser votar lá. Se quiser votar vai me ajudar demais. Porque é muito legal ter a opinião de vocês. Ter o que comentar sobre isso também é muito bom. E também para mostrar que a minha opinião não é tão diferente. Na maioria da rapaziada. A gente não está sendo tão lunático assim. Mas é isso. Se você gostou do vídeo não esquece do like. Se inscrever no canal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E valeu.